E aí, Córcio? O que aconteceu com o Bruno? Ele tá de castigo, ele só pode entrar uma vez a cada duas vezes na semana? É mesmo? Sério mesmo? Eles não acabaram de entrar? Porra, eu queria fazer aquela missão. Vocês foram à noite? Consegui recuperar um milhão, Córcio. Pode até recuperar um milhão e meio ainda. Eu nem tinha percebido, velho. Eu tinha perdido três milhões e meio. Eu comprei um monte de cartão da Labs aqui. Eu comprei sete cartões aqui. Vocês estão de saber, velho? Eu comprei. Eu comprei. Obrigado. 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 E aí 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 Espera mais, espera mais um pouquinho. Ele já está saindo já? A gente vai lá para a gente, dá back aí, dá, vai, está entrando, trouxe aí, manda aí. Está aqui, olha, guardadinha. Caralho, essa arma é muito foda, não é, velho? A gente está ligando o PC lá, melhorou, cara, a jogabilidade dele, ele limpou o PC todo. Eu tenho uma missão, velho, para fazer. Deixa eu ver, eu quero fazer só as duas esquias para liberar do Pesquipe, está ligado? Na Custom. Fata-mata-3, o Zeke. E uma, como vocês falam, né, Chemical, parte 1. Na Custom. Fala aí, Shinobi. Esperando. Está me saindo morrer, Shinobi. Amanhã, amanhã, amanhã. Tô vacilando, eu tô indo sempre sem água, eu tenho que comprar água, velho. Não. Não. Leva, compra sempre, ó, com a Mari, velho. Eu tô bem. Eu tô lá, cara. Eu tô lá pra você. Vai embora É mesmo? O health, né, que você tá falando É pra level 6, né E você tá lá, pode aí 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 Tá tocando a música do jogo E aí 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 Nasci Estamos perto da cozinha Nós vamos segurar a posição, melhor do que ir pra lá direto né, que tem uns P.A. que entraram ai também Amigo nosso ai Entrou? Nasci Minhas vals Aqui Minhas vals Minhas vals Beleza Então Eu não nasci ainda agora, vamos carregá-lo Melhorou o mesmo PC, eu acho não Melhorou Tá rodando mais liso Tá rodando mais liso Você baixou o MSI Afterburner? Não Não Mas como é que você sabe que está em 50 fps? No fps 1 Ah Tá filé porra Tô jogando com o que eu jogo entre 50 e 60 Você viu os cara Aqueles streamers lá jogando, é só 120, 110 É, mas eles jogam folga deles, não joga 4k né É Nossa Nossa, o dia que você vê um monitor 4k você apaixona snob Eu dei vocês Estamos aqui na frente do corredor Atrás de tu, aqui ó Atrás de tu E aí O que que a gente vai fazer, cara? Se não abrir extração o bot não vem O bot não vem É O que que a gente vai fazer, cara? Se não abrir extração o bot não vem O bot não vem O bot não vem O bot não vem Vou abrir sem mira snob Pode abrir? Pode abrir Mantém posição que eu vou correr pra lá Não, ainda não Vamos avançar devagar, sem correr Não, mas mantém posição, você tem que dar o cover Ai Aqui, 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 aqui Morri, morri Morri também As mal Bob o construtor Isso é mole Aham Cuidado, eu tiro nele Você matou ele snob? Ah, mano Ele me jogou uma granada certinho em mim Te matou? Me matou Putz merda Agora que eu vi O clarão da granada eu vi um de baixo lá Que entrou atrás de mim, tá ligado? Eu não sei o que que é pior, cara A gente não rushar ou rushar, tá ligado? Pra ganhar posição Eu travar ali Eram dois Não tem nenhuma Não tem nenhuma Eu falei uma peixe Você nem conseguiu dar nenhum tiro nele, né, o Corsa O Corsa O Corsa O Corsa O Corsa O Corsa Que um dos O Corsa O Corsa O C Race Você deu que eu conseguia dar nenhum tiro nele, né Não nem vi Eu nem vi da onde esse cara me matou Eu tava esperando eles virem pro sentido de extração do outro lado, entendeu? Ele tava só na esquerda ali esperando eles abrirem a porta pra matar Eu nem vi ele jogando granada, nem escutei ele jogar granada Só sei que a granada vem em mim e me matou Os caras jogaram bem Jogaram? É isso mesmo, valeu Jogaram muito bem Palmas pra eles, usaram hack e os caras foram táticos Eles nasceram lá embaixo no servidor e vieram ali e ficaram marcando Pegaram bem Acertaram o lado que nós tava indo Se a gente estivesse indo por cima Eu fui por cima e depois eu dei o balão e morri de novo Eu acho que não deveria ter descido todo mundo ali Eu joguei granada Às vezes o cara vai um por cima e morre um separado do outro É, foda É isso mesmo Eu voltei, mas não teve jeito não Fiquei chapado Os caras jogaram bem Foi 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 Fair play aquilo ali Ele é, não foi Mas só que Mandou uma granada muito infeliz ali Sacanagem Eu mandei duas granadas onde eu vi ele por último E aí eu vi o clarão da granada explodiu Eu vi o cara se curando lá dentro Lá debaixo da escada sabe No cantinho Aí eu mirei nele e comecei a atirar Ficou teu cara jogar uma granada assim Um barulho nada a ver de granada Eu deveria ter corrido Não sei onde aquele cara tava véi Só sei que ele mandou granada certinho Ele jogou duas granadas certinho Ninha Primeiro eu corri Aí segundo eu corri também Não corri Ai Depois eu vou postar pra vocês verem Vamos lá Bora pega esse tom Ai que ódio Não acredito cara É isso mesmo Vambora Não pode morrer pra player Tô pronto Que prova Que eu sou um bosta Golode Matar bot que eu sou um mato Não é isso não moço Às vezes não é mata os caras É oi Não é não mano Eu dei uma rajada boa nele De De hk Ele não morreu não Não sei como que ele tava Vamos lá Pera aí Pera aí Só um minutinho Shnobsy já tá level 30 de novo véi Caralho Resetou pra dar gama pro Snake O Snake sumiu né Então Já vou passar essas partilhas aí Ontem eu fiquei puto com o Jack véi Fiquei bravo com ele 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 falando que Que eu tinha pego o loot todo Você tá com a mochila cheia aí Aí eu abri na live essa mochila E mostrei pro Shnobsy Tava com uma MP5 e uma AK véia O louco pô né Mais do que o loot que nós deu pra ele Esse Ele tá doido Nós só matou e deixou ele lutear Pra depois não lutear Uhum Mano porque A Kiba lá Abre a Kiba lá Resetize lá Foi lá e pega Deixa eu te falar Ali vocês A gente fez muito errado mano A gente abre a porta Aí eu olhei Aí eu olho Mas o cara tava à nossa esquerda Shnobsy Não dava pra ver não Ele tava marcando a porta Primeiro de frente eu olhei Ele tava Eu olhei pra frente Eu falei isso O certo é você entrar Botar a cara Pegar a informação e voltar Mas eu fiz isso Se você olhar a live Você vai ver Ia morrer igual Eu entrei Peguei a informação Não Mas ainda Já nasceu Já Tô marcando aqui o servidor Ah não Eu tô demorando muito Agora é a nossa vez Agora é a nossa vez É pessoal Dá licença Rapidinho Vocês vão fazer Labs agora Acabamos de entrar Ah Tristão A gente vai fazer mais um monte ainda Depois dessa Aí velho Vamo fechar nós 5 Entremos Morremos Eu fecho 5 se você falar o desce redonda Vai Vai Desce redondo? É Aquele comercial Como é que é o desce redondo? Não sei Fala um comercial aí vai Fala um comercial aí vai Ué que comercial velho Eu não sei comercial Matou Cozinha Não foi eu não Cozinha se tira Ô Ô Ô Ô Kappa Vamo se preparar então Pra ir pro Pra lá Desce 3 aí Desce quase 3 Cis Ginob nasceu? Nasci Tô Núqui Embora Os cara entram uns cara que eu não conheço No discord E aí O Claudio tá muito lava Eu nasci no subsolo aqui, onde vocês estão? Tamo lá no lugar Eu tô servidor, dentro do escritório, marcando a porta do escritório do servidor Vocês nasceram no subsolo também? Não Não, nascemos aqui no servidor Cuidado não vim pra cá que tem bot, viu? Isso é bug, é porque aqui embaixo tem o subsolo O lugar onde não tem o subsolo, você nasce certinho Agora o lugar onde tem o subsolo nasceu Ó, tem gente aqui, viu? Tem Atirar no bot de pistola, bem aqui Ó, na cozinha, ó Nego Alguém tomou uma rajada aqui, gritou Shnob Oi Vim pelo subsolo, entra pelo servidor Cuidado aqui, Shnob, tem um cara bem aí Bem na parte de baixo dos servidores Um cara de pistola, atirando um bot aí E tem uns caras pegando a escada aqui nos bot aqui em cima, viu? Lá do lado da cozinha Eu tô do lado do servidor, naquela escada, de metal Isso, exatamente, cuidado aí Tem um cara por aí Tem bot também Peraí, silêncio do primeiro Peraí, silêncio do primeiro Não em cima, parece Não em cima mesmo Tá aqui no servidor, né? Tá, então no servidor Tá, eu tô marcando a porta aqui, viu? Tá Vindo pela direita Tá ligado quando você vem pela porta ali? Sim, por baixo Tá, na hora que você subir aqui você fala O baixo não vai vir pra nós, vai só pra cozinha Peraí Tô vendo o passe aqui Tô subindo a escada Tentar ver esse escuzão ali, ó Córcer Tá, você tá na escada aí, né? Não, já tô aqui, já na frente da porta do servidor Beleza Naquela passarela de metal Tá, tá ok Acho que eu tô lá, tô te vendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Não Tá, vou descer aqui pra baixo com o Rosa Acho que tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá, tá muito tático Tô aqui atrás de tu, Rosa Você que ligou? Liguei o que? Quem ligou a instrução? São nós, vai lá Shnob Oi Você vai ficar em servidor? Eu tô atrás de tu, Rosa Tá aqui nessa esquina Tá vivendo aqui? Uhum Vamos tomar as nossas posições? Vamos lá pra direita, outro lá pra esquerda? Vamos Cuidado aí que ele pode tá marcando isso pra nós sair Uhum Mas aqui é arriscado por causa do bot Será que os bots não vão vir, cara? Eles estão na cozinha, velho Só vamos jogar com paciência, vamos jogar com paciência Vamos esperar, esperar ele treinar com os bots lá Que os bots pelo menos tiram e eles acertam Ó Estão ali embaixo, estão na parte de baixo É, eles estão atirando ali na escada Uhum Na parte de baixo Vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram com nós Pela lateral É, eu vou tentar ver se eu vejo alguma coisa por aqui Espera aí que eu vou no tático Estou indo aqui pela direita, hein, Corse? A cozinha tá aberta, viu? É, tem bot morto aqui Ah, não Não, uma caixa Tomei pra caralho dele, mano Do bot? Ou do player? Não, do player Você foi pra onde, Sinaldo? Tá, tô marcando as portas, viu? Tá Eu tô aí correndo Ele tá na porta da cozinha lá Tá Eu sei que ele queria descer por baixo Daí eu peguei eles aqui na porta Uhum Ele tá avançando também Em cima, em cima, em cima, em cima Ai, morri Morri, morri Tá em cima de mim Desgraçado Eu não consegui mirar nele pra cima Minha asval Não subiu, eu tava deitado Ele matou eu Desceu sentindo o Shinobi ali, correndo Shinobi, tá indo pra você Por cima Por baixo Por baixo Por baixo Por baixo Tá subindo Por baixo Ah, tô vendo Tá me fodendo Tá me fodendo Matei, matei Me encurralaram de tudo quanto é jeito aqui Dois Dois pelo servidor Um por baixo Onde você tava, mano? Matei, matei Tem dois no servidor Morri, morri Mas matei o amigo dele embaixo Não consegui mirar pra cima Deitado do chão Matei o amigo dele debaixo Dei 44 no cara Deu headshot nele Matei headshot Que merda Você não conseguiu segurar ali em cima não, Shinobi? Consegui, ixi Você deixou o cara vir pelas minhas costas E veio o cara pelo servidor Pelas minhas costas Não, mas primeiro o cara O cara vem pelo corredor Ele... Não, mas ele tá naquela posição ali Não pode deixar jamais o cara chegar em mim ali Mas eu fui correndo Você não escutou correndo não? Eu tava lá do outro lado Do lado das portas da cozinha Lá marcando O que você tava lá, gente? Eu falei, cara Tô falando Eu e o Corso falando O que a gente tá fazendo O que a gente joga? O que a gente joga O que a gente joga Um fica na porta Um fica lá E os outros dois Fica ali embaixo A gente avançou Você ouviu a gente falando O que a gente tava fazendo Voltei pra me curar Tava todo f*** Nem terminei de me curar O cara veio ruxando por baixo De onde você falou Aí eu peguei Eu fui olhar Ele já me rajou as pernas Terminou de me f*** Eu corri pra cima Escutei Pé, pé, pé Pé de metal Chegando pelo servidor Agora f***u, mano Aí de repente abriu a porta O cara subiu o escadro Dois lá dentro Tô correndo Mano, pô, mano O de baixo tava equipadão Os dois de cima Não tavam não Tava de AVS Esse que pulou em cima de nós Tava equipado Tá, vou matar ele Capacete aqui De proteção mais cara Desgraça, velho Quando eu vi o desgraçado Em cima Eu tentei levantar Não deu O cara já tava me atirando Você fez merda ali A mira não subiu, né Não subiu Eu fui levantar O cara já pulou Lá de cima e embaixo Não tem Lá de cima e embaixo E eu fui correndo Cara, pra você Você escutou? Correndo Sim Aí o asval acabou a bala Eu desesperei Apertei o botão errado Ai caralho Põe uma arma boa Mas eu não consigo nem dar tiro Uma arma ruim Asval, schnob Foi de fal Gastei quase um Meio milhão Pra arrumar fal Entregado A falta é muito alto Não, mano Mas ela acerta Ela mata É tipo Ali o que você tem que jogar É 105 montadinha Com o Igonic Asval com as P6 M4 com o M955 É só as bala Foda O cara correu Pra cima de mim Cara Eu fiquei caçando Ele de um lado E do outro Na hora que eu levantei Do chão E cadê o cara Olhava pra um lado Olhava pro outro Igual aquele dia O cara do machadinho Não tem Uhum Vem Passou por mim E o caçando Olha pra trás Olha pro lado Quando o cara tá muito Em cima de sul Você não sabe Onde o cara foi Que inferno Você apertou o botão errado Se for avançar Eu avança Todo mundo Eu não avança ninguém Apertei Pessoal Quando vocês terminar Vocês avisam a gente Lá embaixo Terminaram? Vamos chamar o Parson Então Caraca Acabou rápido Assim? Morremos Morremos Eu consegui matar um ainda Mas morri Foi pra player Você não morreu? Foi Três de player Três de player Que brisa O Corsa apertou o botão errado Corsa Eu vou de AK então Bota uma bala boa nessa AK aí É Então Vou fazer esse mesmo É o esquema Cara Será que o Fustão Velho Nível 3 Tem bala boa pra ele? Não Nenhum? Qual AK que você vai? 105 É Não Não é possível Que eu não vou Bala boa de AK 105 É Egonic Egonic É Pode comprar no free market Cara Tô com o pente de 60 Vou com os três mesmo Enche os três pentes de Igonic Primeiro Tô logo Que arma que eu vou Cara Nossa Tem uma Uma AKS aqui Será que dá pra ir? Não Madar Com bala M995 Dá Uma AK-74M Pode ser? Com bala Egonic Dá Vou tirar o silenciador Dela Tem que ter bala boa Ah Egonic Eu acho que eles não vão ter Compra no free market Então A pergunta é Egonic Libera que nível? Não libera Só missão No nível rei Matando Matando o Kila Lá na Interchange Você consegue Você consegue pra mim Digital Solitar o nome? I-G-N-O Não I-G-N-O I-G-O-N-I-C I-G-O-N-I-C Mas não tá Igonic No nome dela Tá Quando você dá Pra ir Tá I-G-I-G-O-N-I-C Isso Achou? Preleza Achei 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 É cara pra desgraça Essa bala Eu tô vendo Aqui a cara Na mata As VAL E as P6 E essa BP Pode ir com a BP? 762 Pode Não 5-5-6 BP Não Não tem 5-5-6 BP não Tem 5-4-5 BP É 5-4-5 5-5-5-4-5-3-9 E Igonic Vai com BT Melhor A BT Melhor Melhor Do que essa daí Ou Igonic Igonic É a melhor De todas Nossa Fih Agora que eu fui Eu tô sem Carregador Com um paint De 60 Que colete Seis vão Eu vou Chego lá E pego no Gen 4 Dos bots TROP Tá pronto? Tô Fazendo com Tivarato Vai Pai Lab Lá É um Asval Pente De 30 Dois Pente De 30 Uma Mira É uma Mirinha Básica Nasval E a munição SP6 Vocês vão Gastar 70 mil É Por aí Vai gastar 50 mil Nasval 16 mil Na mira 17 mil Na mira E uns 25 mil No pente E vai Comprar aí Umas 150 Bala Vai gastar Mais 40 mil De bala Não Porque Eu já fiz Muitas vezes Eu até conheço Mapa Eu tenho Um tempo Jogado Eu tenho Muita arma Aqui Só falta Botar A munição E jogar É Mas Se você Vai Com AK 5x45 Você vai Comprar Baligone Que só Baligone Você vai Gastar 150 mil É Então Eu tenho M4 Também Se quiser Eu vou Ter M4 Vai De M4 M9 9x5 Munição O negócio Não é A arma O negócio É a munição Os bots Entendeu Eu sei Que a munição Errada Você vai Gastar Um Peit De 60 No Desgraçado Ele Não Vai Cair Vai Ser Bem Isso E você Vai Morrer É E ele Não Vai Errar O tiro Não Ele Vai Te Acertar Lá Com Por Isso Que a Gente Fala Muito Das Val Porque As Val Ela Não Está Em Sp 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 Traço 6 9x39 Ah Firmeza Essa bala É Muito Boa O nome Da mira Que você Compra Para Botar Na Asval Asval É Melhor É Melhor Ela Automática É Só Que ela Ela Manda 30 Balas Em Meio Segundo Então Se você Mirou Certo E Rasgou O Dedo Não Tem Player Não Tem Que Fique Pé Pode Tira Muito Rápido A Cadência De Tiro É Muito Alto E A SP 6 É Perfurante De Armadura Tipo Uma K74N Enquanto Ela Acaba De Parar 3 Balas Asval Já Disparou 20 Balas Se você Apertar O Dedo Mesmo Não Sabia Essa Parte Não Eu Joguei Com Todas Armas Jogo Nunca Joguei Asval Não Você Pegue E Vendi Nem O Corsa Há Se é Melhor Abote Não Tem Exato Não Sabia Dessa História Não O Nome Do Paint De 30 Dela SR 3 M É Rapidão Também Outra Coisa É O Tático Rig Posso Ir Com Grande Ou Com Pequeno Tanto Faz Vai Com Escaven Veste Com Duas Pentes Só É Porque Você Vai Se Equipado A Tendência De Lab É Para Voltar Com Loot Então Não Vai Muito Equipado Que Você Não Vai Conseguir Trazer Nada Essa Asval É 100 Mil Né Não Não 50 Mil 45 Mil 40 Mil No Free Market Você Acha Lá Por 55 Mil 50 Mil Ela Já Vem Com Pente De 20 Ainda Quando Você Compra Lá Aí Você Compra O Pente De 30 SR 3 M Acho Que Vou Carme Que Eu Tenho Mesmo Beleza Mas O Nome Da Mira Que Você Coloca Nela É OKP 7 Cara Eu Curto Essa Mira É Só Essa Mira Que Cabe Nela Não Tem Outra Cara Porque Igual Eu Falei Que O Rosla É Eu Tenho MP5 Que Cara Só Pra Ter Noção Deixa Ver Minhas Armas Aqui Eu Jogo Lab Eu Vendo Todas Armas Eu Normalmente Eu Gosto De De Armas Pequena Que TX Sempre Curti Sempre Que Eu Curto Pra Caramba Não Sabe Essa Da Asval Não É Porque Você Gosta De Ligar Com As Armas Não Tem Recoil Recoil Baixinho Asval Ela Tem Menos Recoil Ainda Acho Que Asval Tem 70 Por 40 Sem Fazer Nada Nela De Fábrica Não Ela É Muito Boa Você Não Precisa Fazer Nada Só Coloca Uma Minha Um Já Era Não Deu Na Lab Não Tristeza Você Pode Vender As Armas Que Você Tem Tudo Joga Uma Partida De Asval E Depois Você Vende As Armas Que Você Tem Tudo De Asval Aí Virou Fan Mano Não Mas É As As Armas Tenho No meu Estácio Aqui É As Val E Hunter Que Eu Uso Hunter Para Tiro Longo Só Pesado Sabia disso Não Vou Só Fazer Isso Agora Fala M4 Se Equipar M4 Para Chegar Perto Dessa Asval Você Vai Gastar Lá Uns Sendo Que Com 50 Mil Você Com Asval Com Pente Com 100 Mil Você Está Com Asval Toda Equipada Com Mas Mas Asval É Muito Caro Asval Pô Desavisa Lá Estê Lando Do Banheiro Ali Né Que Que Foi O SKS De 10 Tiro No Player Estava No Banheiro Marcando Consegui Descarregar Nele Não Morreu Porque Estava Muito Fundo Estava De 6 B Altinho Porra Toda Te Matou Aí Eu Subia Carregando Já Desde A Ponte Fechei A Porta Do Ponte Comecei A Carregar E Fui Por Fora Para Dar Volta Fui Carregando A Extensão Daquele Corredor Inteirinho Pelo Lado De Fora Cai Do Outro Lado Cheguei Na Porta Carna Terminava Nunca De Mochila Pega Lá Sempre Não Não É Sempre Não É Mas Aquela Verde Já Salva Né É Mas Você Chega Vai Vai Se Cês Quiserem Vambora 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 Eu to Pronto Faz tempo Já Pouco Eu Só to Me ajeitando Aqui Eu to Lobby Nós Tô Lobby Feche Nó Tô Lobby God Tem Mais dois Cartão Memo Se não É Boa Agora Eu God Com Lute Bom Com Arma Boa Mas É Morre Do mesmo jeito Eu Guardo Lute Bom Pra Ir Mapa Aberto Snob Fui Encurralada Nessa Uma Foi Enrabada Só Chamar Aí Tá Mano Eu Tava Voltando Correndo Velho Nossa Corri Demais Velho Eu Vacilei Cês Foram Avançar E Eu Fiquei Boiando Lá No Fundo Olhando E A Gente Falando Tempo Todo Um Com Outro Não Mas Não Faz Isso Não Me Chama Se for Avançar Agora A Gente Só Faltou Te Carregar No Colo A Falando Viado Cês Falaram Que Cês Tava Avançando Mas Não Me Chamaram Entendeu Eu Fico Boiando Porra Tá Prestando Atenção No Discord Caralho Tô Prestando Atenção Lá Mirado Estático Lá Aí Trolou Bora Bora Passeio Bora Bora Então Come Então Come Vocês Tão Levando Granada Eu Tô Proibido De Jogar Granada Quando Jogo Em Equipe Com Shinob É Diga Corre Quantas Batre Eu Tô Levando Pente 60 Um De 30 E 40 Balas Pra Pô Neles Tá Bom Tá Bom Bora Bora No Fício Vai Atirar Pode De Certeza É Tomara Vambora Vambora Ah Eu preciso Comprar O Cartão Pera 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 Vai Na Trapicha Que Virou Agora Rapidão O Shinob Tem Que Trabalhar Shinob Pera Card Né Card Terra Terra Grupo Card Só Escreve Lab Que Você Vai Achar Ah Já Achei Terra Grupo Debs Quanto Vocês Pagaram Debs Eu Debs Que Deus Quisere 170 Mais Barato É É É Não Tão Barato Que Isso Não Pera 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 Cadê meu cartãozinho? Listo! Partiu! Se eu pedir mais alguma coisa... NANI! PMC... The Lab... Master... Não precisa segurar né? Porque não volta nada né? Não, não volta nada. Eu também fiquei... Meu coração ficou acelerado, velho. Aí, só me chamar, velho. Bolsonaro opressor. Cara, tem uma galera pra entrar nessa lobby, hein? Vocês viram? Eu não sabia se eu olhava a porta ou se eu olhava o cara que tá debaixo. A granada tinha acabado. Que desgraça, né? Que sempre que eu preciso da granada eu não tenho. Caralho, esqueci de pôr o bico na minha arma. Tá indo sem bico. Não tem problema não. Vambora. Vai jogar bala... As armas que você tem aí, rapaz... Se não tiver muito, muito, muito bem montada... Que eu duvido porque você ainda não tem level pra poder desbloquear os vendedores... Você pode jogar tudo fora. Pode vender tudo pro mecânico. E se você quiser ir live, você compra as Val. Lá no final. As Val, né? Eu vou comprar elas. É que eu já tava aqui, tá ligado? Eu vou ser a raid. Se eu perder elas... Ah, eu sou servidor, viu? Você não perde só a arma, né? Você perde cento e poucos mil do cartão, né? É, né? Mas essa arma vai duzentos mil. A raid errada é duzentos mil, trezentos mil pro pau. Guardando os jogadores. Duos mil, se a raid der boa. Essa aqui que você tem com o play, a gente vai ter que correr o mapa todo, velho. E matar o resto da galera. É quantos que entram nessa live? 14? Não sei. Você sabe, Shinobi? Não. Mas é por aí. Acho que é seis, igual fato. É, se não me engano, é três a seis, cara. Não pode entrar muito porque... Eu subi muito... Não é péssico. Não é péssico. Não é péssico. Guardando os jogadores. Só evita falar muito, galera. É, o pessoal a gente não escuta. Fala, né? Beleza. O bote aqui anda tudo no tático aqui. Se você bobeou conversando e não escutou ele, ele te dá um tiro na cara. Não, que desgraça. Agora que eu tô com uma arma que não é tão boa, da deploy, tudo bonitinho, né? Não nasce jogado no cu da cadela. Eu tô tomando posição, já mirando no corredor. Ó, deploy. Bora lá. Eu vou com uma arma boa, vocês veem. Os caras tudo deitados, já esperando. Já tem cinco minutos, tá deitado esperando, mirando no corredor, assim. Que a mira travada, assim. Espera tão tranquila. Nós saímos bem. Ah, não. Olha só onde nasce ainda. É, eu vou te falar. Peraí que eu não assisto ainda, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí, calma aí que eu não sei ainda, não. Eu nasci no esgoto. Ixi. Nós estamos no servidor. Bixi Maria. Cara, nunca, nunca vi nesse esgoto na minha vida. Ixi. E você se chamou? Chamemos. Fica vivo aí, fica vivo. Fazer o possível. Fica vivo. Nossa, eu nem entrei no mapa ainda. Aí, entrei agora. Eu tô no esgoto. Tô no esgoto também, velho. Então vocês estão jogando. Vai no esgoto aí, o grandão. Pode entrar e vem. Agora serve você e Deus. Bora. Cadê você? Vai no esgoto, você vai andando nele. Pode ir. Tô escutando um barulho de tiro. Vai no esgoto, vai. Matei um aqui. Vocês estão embaixo da gente. É. É você? Pode ir. Pode ir. Não tem não. Não. Eu conheço um pouquinho. Vambora. Vambora. É nós não. Cuidado na granada. Espera aí, espere aí, parça. Eu acho que ele se matou aqui. Você ligou a lanterna ou não? Não, eles botem. Eles botem em cima. Ligou a lanterna. É, eu acho que ele se matou na granada. Cara, o servidor aqui é andar mesmo. Cuida lá o servidor. Deixa comigo. Tá, vou cuidar o servidor. Servidor é menos quatro. Quatro andar, eu acho. Cuida da cozinha lá, a parte de baixo. Cá. Aqui é a extração, ó. Onde é? No verde? No verde. Vocês? Não. Ficou a cozinha, né? Tem, tem aqui na extração. Ó, tá vindo. Não aguentei, só um minutinho. Não aguentei. Não aguentei. Não aguentei. Pus um laser na arma, mas não sabia nem pra que servia. Tava me atrapalhando a visão. Cabe-me. Vamo lá? Acho que tá de MP5 bom, viu? Vou pegar uma arma forte. Cadê vocês? Tá no servidor, cara. Se for a entrada do servidor, avisa. Beleza. Eu não conheço nada aqui. Onde tá andando, então? Não, tem bot vindo, tem bot vindo. Tá no servidor em cima. Tá não. Aqui tá limpo. Tem, tem bot vindo. Tem, tem bot vindo. Tem bot vindo. Tem bot vindo. Tá na esquerda. Você deveria acertar melhor. Quem é o servidor? Sabe me dizer? De baixe, perdeu! Tem que abrir para a esquerda. Foi, foi, foi. É o terceiro? Vamos esperar os caras responder. Bolsonaro. Oi? Vamos esperar os caras responder. O servidor é aquele que... Degrau. Não. Então está indo para tudo. Capa, você não conhecia o mapa? Você falou? Eu conheço boa parte, cara. Eu conheço tudo. Você que está atirando, Royce? Sou. Você que está atirando, Royce? Aham. Não. Tu subiu, Royce? Não, não. Shinoff, tem um bote em cima. Já vem, já vem. Tu que jogou granada nele? Matei três aqui em cima, hein. Beleza. Qual que é o andar mesmo, cara? Do negócio? Não sei se está. É o terceiro? Direito. Ah, beleza. Vem cá. Quem gritou? Vem não. Está em cima o bote, viu? É lá embaixo, pô. Vem cá. Porque é menos dois, é subterrâneo. O terra é lá em cima, pô. Vambara, vambara. Eu acho que vocês estão na segunda escada. Você sobe no terceiro andar, pega a direita. O terceiro está o menos dois agora. Vem no corredorzão. Vai passar por frente dos negócios médicos. Subiu no menos dois ou não? No menos dois. Isso. Menos dois. Menos dois à esquerda. É o menos três, pô. Beleza. É o seis? Não, né? Tô tirando um bote. Avia um bote. Tá vindo? Vou ver um bote, pera aí. Vamos ver se consigo matar. Matou, Shinobi? Shinobi, cuidado para os caras não te matarem, hein, Shinobi. Shinobi, como é que você tá? Você tá de mochilão? Tá de mochilinha? Shinobi, você tá na cozinha? Onde você tá? Tô na cozinha. Tá, então fala aqui. Se não, onde você botar essa cara? Eu ia atirar. Batei um bote. Batei um bote. Batei um bote. Cuidado para ter mais, hein. Vocês estão aqui embaixo, servidor? Eu tô aqui ainda, marcando aqui embaixo. Não, os caras... Tem uma sala aqui que é cheia de tenda, sabe? É o máximo que não consegue ir, por enquanto. Tô no segundo andar. Caralho, cara. Cheia de tenda. Caralho, já vamos localizar agora. Vai você, Shinobi? Não. É tu? Tá, tem um bote, eu acho que perto de onde liga a extração. Batei, batei. Dá um cobre, dá um cobre, bolso. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Batei. Tem aqui. Falso, falso. Ai, merda. Tá vindo aí? Ah, na hora que eu consegui pôr a minha vez. Tô cobrindo as costas aqui. Vem, vou voltar um pouquinho. Cheguei, cheguei, cheguei. Rapidão, só deixa eu fazer um negócio aqui. Continua cobrindo aí. É tu, Shinobi? É tu, Shinobi? Tá tirando em tu, né? É. Vambora! Por onde? Por lá mesmo? Vamo lá, vamo lá. Vem embora, sai mate, fica tranquilo. Vamo fazer um bug bem bonito. Você já bootiu esse bot aí? Já. Ó, o bot aqui, bot aqui. Na porta. Essa porta aqui, ó. Na esquerda ou na direita? Na direita. Cheguei, cheguei, cheguei. É escadão aqui, ó. Mataram. Te mataram? Uhum. Player. Vai, cozinha. Fechado. Vamo ter que voltar de novo. Tá, vamo devagarzinho. Tão tocando o bot lá na cozinha. Nada. Nada, nada, nada. Ele tá não, ele tá não. Aqui. Pera aí, deixa eu ver se tem a esquerda. É. Se o bot não matou ele, ele tá montando. Ah, eu tô vendo o tiroteio, pô. É ali, os players tão ali? É. Cheguei, cheguei. Os bots tão atirando nos players. Ah tá, eu tô vendo o tiroteio. Tão vamo brigar não. Cheguei, cheguei. Vamo por baixo. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei por aqui. O bot tá tirando daí de cima, perto de tu, Rossi. Uhum. Eu tô vendo ele atirando. Tá querendo juntar com os caras. Tá, vamos tentar juntar com os caras agora, aguenta aí. Mano, eu queria saber o que que é, Rico. Toda vez que eu vejo um cara, assim, ele não dá, não chega a andar nem cinco tiros, ele já me mata, velho. Sabe aquela, pera aí, Camilhão. Sabe aquele, aquele lugar, puta, cara, como posso falar? Eu sei, aquela porta preta que a gente ficou tudo correu. É, o centro, sabe o centro do bagulho? Tem aquele, puta, não se acha que bagulho lá, aquele item de um milhão? O centro, não tem um monte de planta, tá ligado? Aham, aham. Eu tô aqui, eu tô aqui. Aí tá cheio de bot, viu? É, eu tô ouvindo. Vocês tão no fundo? Nós tamo no servidor aqui, porra. Aqui no final, aqui no hangar. Não é ainda? Beleza. Tamo aqui. Na cozinha aqui, nós tamo marcando. Aqui, aqui, aqui. Corsa, você vai ficar aí mesmo, marcando? É, tem que segurar aqui, né? É. Cuidado, hein? Não. Cara, é muito grande isso aqui, fi. Cuidado. Eu tô aqui na garagem, sabe? A garagem do... A garagem. A gente vai... A gente vai ter aquele lugar... Hum, como posso clicar? Ah, vai chover, tem bot morto, vai chover. Não, vocês tão no errado então, eu acho. Na garagem, nós tamo. Tem um monte de carro aqui. Tem um servidor, viado. Vocês tão no lado errado, aí tá... Tão do outro lado do mapa, vocês. É. Então volta, volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi? É que eu não lembro como chega no servidor, tá ligado? Vem por aqui, por aqui, por aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, é aqui onde tá cheio de player, né? É, mais ou menos isso. Então, para aí, pera aí. Shinobi. Cadê você? Saiu. Deixa eu colocar aí. Shinobi. Oi. Você tem SSD? Tem. É por isso que você carrega rápido também. Tá subindo? Vou ver um bot, desce. Cara, eu tenho que achar... Mano, eu não vou lembrar como chega nessa merda, velho. Ô, se os SSD devem buscar nós aqui. Não, eles não conseguem, eles não conseguem. Eu vou lembrar, relaxa. Acredito. Põe ali, põe ali. Ô, eu perdi você, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Na beira da escada eu tô. Cê tá me vendo? Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Ah, já vi. Fica tranquilo, não vai achar os cara ainda, relaxa. Não falta eu me achar aqui dentro. Já sei, eu conheço muita parte desse mapa aqui. Será que os bots matou os cara lá na cozinha? Cadê tu? Cadê tu? Você subiu? Escutou essa granada? Escutou essa granada? Essa granada ficou no mesmo andar com vocês? Isso. Então, eu tô no mesmo andar com vocês então, pô. Cadê vocês? Eu perdi. Você subiu a escada? Não, eu subi. Não, eu quero você. Tô aqui na escada. Do lado do laboratório, na escada aqui. Dá uma só na escada. Pô, eu perdi você de novo, mano. Eu não sei. Ah, escutei você. Escutou? Você aqui, vem cá. Me segue, me segue. Eu não tô nem correndo, mano. Meu carrinho tá bem pesado, ele vai mais lento que o senhor. vai lá. Shnob, você chegou a matar muita gente lá? Shnob? Saiu. Ele quitou, pô. Saiu. Essa aqui ainda tava, certo? Os caras estão lá na cozinha ainda, óbvio. Uhum. Ó, os andares... Ah, beleza. Cheguei, cheguei, cheguei. Consegui me achar, peraí. Já sei que cara... Ó, a tua sala do servidor, sala do servidor. Tô aqui. Tá. Você tá no servidor, né? É, tá na salinha aí em cima aí, ó. Sabe aquela portinha azul, duas partes pra sentar? Tô aqui. Então. Pode entrar? Entra pra dentro do servidor, isso. O Rosa vai tá no escritório em cima aí, ó. Ele fica marcando essa porta. Tô entrando então. Entra aí. É entrando. Sabe pro escritório. Subendo, subendo. Tô marcando aqui na porta. Tu mesmo. Tá escutando eu, né? Tô, tô escutando. Pode entrar. Obrigado, meu amor. Aê, porra. Tá escutando. Fecha a porta, fecha. Fecha a porta. Fecha a porta. Ai, caralho. Que que aconteceu? Falei pra você confiar em mim, po. Só eles que fecharam a porta, né? Ah é. Beleza, você escudou aqui em cima então e eu vou ficar lá em baixo com o Cors Tudo que entrar por essa porta aí vocês rasgam, nem pensa duas vezes Positivo Está aí pela esquerda né Cors Granada E aí Cors, não está ouvindo mais nada né? Mais nada, os caras estão caros danados ali Vamos jogar um jogo de paciência para sair com o loot aqui né? Esperar Perdemos dois cartão É Aqui no meio não tem mais bot não né? Não, não vi, só se spawnou depois Cadê tu? Marcando a porta É você aqui ou não? É É você aí? Eu mesmo Voltei Peguei só a mochila do bot Tá Você está olhando a porta lá né? Eu estou, mas não é daquele lugar que eu estou não, estou olhando do lado de cá Não Acho que é só Claro Claro Você andando? Não, parei Claro A Glace mudou alguma coisa aquele gene? Batei um bot não de liga extração Ai Eu 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 Windows Windows? Mas eu vou usar o que Linux? É? Mas eu vou ter que trocar tudo dos meus jogos para Linux Tem um jeito de você desativar, eu não sei como... Eu já ativei e elas voltam do mesmo jeito Tá arrajado educando O que é isso? Olha o laser Você viu meu laser ali? Aprendei e ativei O laser espota vocês na posição de vocês Mas você fala que o coiso sabe o bot? O player está aqui em cima de nós Fica ligado aí Olha ele que está atirando Como é que eu desligo o laser? T Mas eu estou com a luz também Eu desligo a luz também Tipo eu desligo a luz e acende o laser Eu ligo a luz e apago o laser Estou pensando em subir aqui Não Cors, vamos segurar a gente já perdeu dois cartão Eu acho que esse cara vai lutear e vai vir para cá Vai pegar ele na extração Se não se espotar, certeza que ele vai vir para cá Eu acho que ele vai virar pelos meninos lá por cima, entendeu? Eu estou do lado com o container vermelho Tá Vamos segurar a posição que esse cara vai fazer o loot e vai vir para cá, certeza Você acha? Uhum A extração mais segura Pensando pelo lado Porque o hangar está aberto Vai ter player lá Eles vão matar os bots aqui e vai descer para cá porque está aberto Acha que os bots já matou todo mundo aqui? Ainda não estamos se espotando? Vou ficar deitado aqui do lado do container vermelho Se ele aparecer lá no final do corredor, eu vou rasgar ele Você está ligado esse container vermelho que tem aqui perto do caminhão, né? Sim, do lado de lá, né? É do lado da sua direita aí Sim Estou bem avançadão aqui Deitado, meu irmão Não gasta estamina segurando Foda-se Vou botar a cara, ele vai tomar tanto tiro, velho Você acha que ele vai entrar aqui por onde está? Por aí, aham Aquele vidro ali tem como eles viram por dentro? Tem Você morre Vocês não ficam dentro do servidor, vocês ficam na porta da escada É isso Eu estou mesmo Vem a gaia e morre, pode passar aí, pode passar aí Ficou do lado esquerdo Ficou do lado esquerdo É no escritório que vocês estão? No escritóriozinho? É Não, fica na outra porta Fica do lado de fora É Não, assim É estraga também, pô É aqui embaixo, tá safe? Tá É, aqui até onde nós estamos aqui está safe A área é segura Marca aí, vou marcar Marca aí, eu acho que o cara vai descer por aí Ele vai estar luteando os bots agora e vai descer por aí Porque a área é segura Para poder descer O que é isso? É... É paint? É, eu troquei fora, deixa aí, pô É inútil É, gente, vocês conhecem mais Aquele... The Fuel É bom? Não, não vale nada Tá bom Vou esperar aqui até uns 25 minutos Aí, 25 minutos do mapa, depois nós arrumamos Né, Ross? Paciente eu sou, mano Não, aqui é jogo de paciência Jogador de arma, sou jogador de arma Pra ficar tranquilo com paciência, querido Já fiquei 2 horas deitado no mapa do arma Por que eu vou ficar 20 minutos? Ah, camper do carai Já jogou arma? Já viu como que é o arma? Já Arma 3, orra Joga onde lá no core? Hã? Joga no core? No team core? Ô louco Como é que é o teu nick lá? Então, eu sou o Kappa Filho Já viu o Kappa Game? Sim É meu pai Joguei ele junto Eu sou o Kappa Filho Ele é o Kappa Game Ah É, parça Joga eu e eu e o Trakov junto também Faz tempo que você joga lá? Porra? Tem um tempinho de arma aí Tem umas 2 mil horas aí Eu jogava com o Fox lá Mentira O BR Fox, tá falando? NB Fox Ah, eu não sei Perim aí, ó Nós jogamos com o Perim Os NB, pô Antigamente Eu vou trazer o meu pai aqui, mano Pra jogar um trapo aqui pro nós Antigamente era os NB, né? Jogava os NB Né A turma antiga já jogava Essa 9mm aqui, vale alguma coisa ou não? Não Eles... Pode descartar Pode descartar É... É... Corsa, eu acho que eles foram lá pro estacionamento, cara Eu vou avançar no TAC aqui por cima Pra checar... Não, 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 não Vamos segurar aqui, velho Já perdemos 2 cartão 2 cartão, pô 2 cartão Já perdi 2 cartão hoje Isso aqui tem que tá boa É você que tá tirando e colocando a mira aí? É... Eu tirei e coloquei Mas eu voltei ela de novo Tô marcando aqui, ah Em cima e embaixo da onde liga a extração Cês tão lá, B? É... Vamos esperar até 25 minutos Depois nós temos que dar um jeito de avançar Ó, ligaram o elevador, ó Daqui a pouco eles ficarem vermelhos é porque eles extraíram Hã? Ligaram o elevador principal Cês tem a mochila sobrando aí? Não Nada bem, depois nós procuramos aqui Cês tão lá, B? Cês tão lá, B? Cês tão lá, B? Cês tão lá, B? Ganada Eles tão tacando aí pra ver se tá seguro Eles vão querer descer pra extração, Rob Uhum Tô encostando aí devagarzinho Não, 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 pode ficar aí Fica aí que podendo não escutar nós Se ele tiver de fone, ele não vai escutar longe Segura aí Segura aí por cima Positivo a porta da cozinha, eu não tenho visual da cozinha aqui dá uma atenção quando tá assim cara, você sabe o cara é essa que tu postou agora? é cuida aí que ele pode estar descendo no tático lá beirando viu tá aqui em cima, peraí ele tá na desligação você precisa de ajuda aí? ele deitou, tá luteando no bot tá luteando no bot que eu matei Hum-hum. E aí Estou falando barulho que perto de mim Tem cara aqui Tá tirando aqui em mim acertando meu braço Fecha a porta Não. Marca aí mata ele Marca aí Ah me matou Eu falei pra vocês fica lá do lado de fora Marcando na hora que ele entrasse aí dentro Não Não, ele já veio mirado em mim Eles vem, eles vem Agora o outro segura aí. O outro que não morreu segura. Vou fazer o possível. Dei muito tiro nele, Ross, mas não matou. Merda. Não matou? Zero HM. Tem dois lá em cima, Ross. Tem dois. Tô sem munição, viu? Eu que tô atrás de tu. Quem é que tá correndo lá dentro? Ninguém. Tem um correndo aqui dentro do hangar, velho. Matou, 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 matou. Caralho, tô sem munição. Tem um andando aí do teu lado, viu? Aham. Morri. Ah, era eu, pô. Era eu, eu te matei, eu te matei. O cara tá lá em cima, o cara tá lá em cima, na escada. Vai te matar. Morri. Caralho, eu não sabia que você tava ali, velho. Eu recuei, eu fiquei sem munição lá. Puta que parede, a gente se matou. A gente se matou. Era pra você ter me falando onde é que você tava, velho. Deu um desespero, o coração acelerado. É, a gente se matou. E eu joguei um monte de granada em você, Cors. Não sei como é que você não morreu. Você não viu a quantidade de granada que eu joguei? Sim, eu achei que era o cara que tava na escada ali em cima. Eu tava esperando ele descer pra me matar. Nossa, mano. Eu tava só com 20 balas no meu pente. Eu perguntei, você que tá correndo, Rosa? Escuta aí você correndo. Eu não sabia nem onde é que você tava mais. Se você falasse que era você, eu não saberia. Não, eu tô aqui. Mas aí eu fiquei com medo de eu falar que era eu e você é o cara, tá ligado? E o cara te matar. Foi por isso que aconteceu. Eu não sabia nem onde é que você tava. Nossa, tudo errado também, né, Ray? Deu. Vocês eram pra ter segurado lá em cima. Você tava com a arma ruim, velho. É, não podia ter deixado os cara descer lá em cima. Ah, mano, muito ruim. Lá você tem que ficar na escadinha. Quando escuta o cara lá. Na escadinha, quando ele passa a cara. Lá tem que estourar a cara dele na bala. Porque senão, se você der mole, ele te estoura. É muito rápido. Pior que nem ela tá marcando. Deu bad, mano. Ai, que boca. Dei muito tiro no outro cara. Não sei como é que não caiu. Descarregou os dois pentes, Rosa. Não é. Não é. Ai, meu Deus. Não vou até lab não. Oi? Não vou lab mais não. Hoje não. Tão aí ainda. Tão aqui, Chino. Morremos pros caras lá. Inferno. Todo mundo? Todo mundo. Com dois caras só. Então, o cara... Não sei, velho. Eu não posso acusar. Mas eu tava num lugar que só parece uma frestinha assim. Vim, assim, sabe? Só um risco, assim. Igual uma régua, assim. Não, não. Os caras não eram cheater, não. Os caras jogaram jogando mesmo. Nós erramos 150 vezes ali pro pessoal morrer. É, o que aconteceu comigo ali foi o seguinte. Eu tava lá mirado na porta que ele vinha. Ele veio devagarzinho, assim. Eu recensei a pernazinha, assim. Aí ele me procurou, deu uma rodada, assim. Virou pra mim e... Desceram. Lá, tomando furo, mano. Os caras deixaram... Lá, lá não tem no servidor? Eles tão muito cagados. Eles morreram pros caras lá no... Lá lá em cima do escritório, os dois meninos. Aí os caras desceram. Desceram. Daí eu dei uns tiros no outro, na onde ligou a extração. Dei muitos tiros. Deve estar muito na merda, aquele cara. Aí o Royce, nós, se matou. Tive que se matar. É. Nossa, a granada tava te acertando, Corsa? Acertou. Feito tudo vermelho, o corpo. Nossa, eu joguei muita granada no Corsa, velho. Não sabia onde ele tava. Minha tristeza, eu gosto de ir pra cima, mano. Eu quero matar os caras. Eu vejo os caras primeiro, eu atiro primeiro e morro. É isso mesmo. Eles chamam de lei, velho. Eu enjoei de jogar parada, esperando os caras virem, velho. E aí mesmo quando eu tô parado, esperando os caras virem, os caras virem me matam. Então foda-se, morre. Por que jeito? Negócio, o único jeito de sobreviver, mano, é você achar um canto e se enfiar dentro e não sair. Hum. Não tem outra opção. Mas não é. Ali, tipo, nós tivamos segurando todos nos cantos. Ela tava tudo certo pra nós ali. Não é. Só que daí... É. Acontece que... Sempre dá aquele erro besta que os caras conseguem aproveitar que nós não conseguem. Não sei se é nosso PC que não quer essa ou... É que eu sei. Não, tu não é PC. Não, tu não é PC. Não, tu não é PC. Não, ó, ó. Eu dei ali no mínimo, no mínimo do cara ali. Nada, nada. Deve ter pegado nele uns 20 tiros de asvalve e ele não caiu. O cara deve estar muito full. Não, se tiver 150 de pingue e os caras 30 dá mais ou menos... Não, serve BR. Nós estamos... Nós só entra lá no BR, entendeu? É. Hum, hum. Tem um pomô, Toshinob? Deu bad demais. E aí, como eu fiquei sem munição nos dois pentes, aí deu ruim pra mim. Aí eu recuei e fui atrás da empilhadeira lá embaixo onde nós nasceu e fui carregar meu pente e o Royce não saiu pra ganhar nada em mim, eu achando que era um cara na escada. Aí, fudeu. Ele falou pra mim assim, recuei, mas eu não sabia, eu tava lá no meio, eu não sabia pra onde ele tinha recuado e eu escutei os milianos falando que tinha morrido. Aí eu não sabia se o cara tava pra esquerda ou pra direita. Você viu que eu joguei granada pros dois lados, Cors? Uhum. Granada pra direita, eu joguei granada pra esquerda, eu joguei granada pra tudo quanto foi lado, véi. Joguei muita granada, não foi pouca não. Mas muita, muita, muita. Calaba aí, sabe o que eu vou fazer? Fazer e ir pra cima desses caras lá, tava atirando lá, tático devagarzinho, pra cima. Tá esperando pra morrer igual, essa porra. Vamos pra cima agora, vamos mudar a tática então, vamos todo mundo pra cima dos caras. Morrer, morre todo mundo, eu mato tudo, eu mato todo mundo. Vamos full. Eu vou full. Então bora full. Bora, bora capa, bora, vocês vão também? Tô, vou full também então. Eu vou full, vou pegar meu 6B aqui guardado, chegando até com teia de aranha. De altinha, porra toda. É, de graça toda. Tão falta as balas aqui. Já duas vezes eu morro porque falta munição, cara, essas balas. Ela gosta de muita bala, muito... Caralho, bugou todo o meu som aqui. Tá me escutando aí? Tamo. Eu vou de HK, velho. Eu não tenho, eu sempre vendo. HK foi um zaço. Aí, meu Deus do céu. Vamos dar de pegar esses malucos, ó. Trocando aqui o cara. Um 6B novo. Aí ele troca por um 6B novo, mais 50 mil. Tipo assim, desesperado, vim correndo, trocar. Aí ele ganha 6B dele, ainda ganha 50 mil. O cara, lixo, né? Tem lixo. Vamos pegar uma desgraça dessa aqui, banhita. Não tem como... Tá me louco, blá. Da desgraça. A brava, mano. Não, a brava. Tipo aqui, o cara colocou aqui o QP Flex, aquela mirinha, por 12.700 dólares. O cara chega aqui doido, que acha que é Rubble, já vai 12 mil perdido. Como é que acha esses dólares aí, acha no jogo também? O cara deixa no chão. Acha no jogo, você troca com os vendedores. Você já upou seu... Conseguiu upar seu vendedor pro level 5, Perinão, né? Já, já. Seu botzinho. Já, já. Já tá pro level 6, já. Não sei se você viu aí que tem um freemarketing aí, que é dos players vender e comprar. Então, eu tô usando esse freemarketing aí desde o nível 3, eu acho. É, esse é o freemarketing. Ele é a loja dos players. Eu compro as munições só lá. A Stannag cabe no M4? Cabe. Por que que coloca aquela munição no Atatman da arma? Por que aquilo? Como assim? Não, eu quero vocês ver do fundo aqui. Tá ligado ali onde coloca as lunetas, paradinhas, paradinhas que aparecem ali no boneco, na arma? Então, ali aparece um negócio de munição. Daí tu coloca a munição ali pra depois carregar a munição no carregador. Mas de que arma que você tá falando? Qualquer uma. Reparei. Eu não entendi na verdade o que você falou. Assim, eu compro uma arma nova, certo? Aí eu vou lá comprar a munição pra ela. Eu não consigo colocar a munição dela no carregador se eu não colocar a munição na arma primeiro, entendeu? Não, né? Não, coloca, pô. Eu não consigo. Eu tenho que colocar na arma primeiro. No Atatman da arma ali. Pode abrir a arma ali pra você ver. Dá dois cliques em cima dela. No cantinho direito ali vai ter um negocinho de munição ali. Eu tenho que colocar ali pra eu depois colocar no carregador. Pra eu ver o que os caras estão querendo, é requerir de cert, né? Isso, isso. O cara troca um litcoin até. Pô, a mozinha é muito apelona, velho. Ah, tem mozinha que é apelona pra urra também. Sem ideia. Bora, snob. Tô pronto. Esse eu tô comprando um Tatico Wig. Legal, tinha a porra toda, velho. Tá bom, mano. Tatico Wig, tá aqui. O meu alzinho ou bom? Tá, faz. Tem, você não tem tanta importância do Tatico Wig. O mais importante é o colete. Tô lobby. Tá bom. De 6 bin, então. Não dá ver essa. Uma porra, velho. Chega de morrer. Tô doido. Tem hora que dá bom pra caralho fazendo esse esquema assim, mas... Tem hora que... Eu morri, simplesmente morri. Não matei o cara porque... Tô lobby. Deixa eu chamar. O cara não era ruim, não era bom, não. Mano, eu acho assim, ó. Eu acho assim. Camperar em jogo de FPS é besteira. Tem hora que você vê que você não tem como você fazer. Você vai ser rusha, você... Tem hora que você tem que esperar. Esse jogo é muito tático, Perinho. Não, mas só que não pode ficar... O que eu quero dizer, não pode ficar parado. Tem que ir andando, taticamente, andando. Não, cara. Não é assim, não, cara. Não é assim, não. Você tá morto. É mesmo? Nossa. Eu vejo uns... Eu vejo uns... Eu vejo uns... Uns gringos jogando aqui na... 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 Não, não. Isso é doido. Isso aí... Cara, vão correndo, velho. Não. Isso ali... Isso ali que nós conversamos entre nós aqui. Fala que não dá pra fazer isso, não. Se você corre, você corre 20 metros, você toma um tiro de 12 num bote daquilo e você cai na hora. Mortinho. Eu não sei como é que aqueles caras fazem isso. Por isso que eles falam direto, que esses caras usam. Não tem como, cara. Vocês conseguiram sair? Extraímos. Deitado. Deitado, velho. Caralho. Não claro quanto. Nada. Como que nada? Morremos, porra. Todo mundo. Morreram, velho. Puta. Vocês não querem jogar uma outra fase pra gente fazer um dinheirinho? Não. Vamos, Cave. Não, aqui que faz dinheiro. É. Chama aí, pô. Tô lobby. Chama aí. Isso aqui é igual droga, entendeu? Você faz tudo que eu consegui. Pra sensação assim. Minha trem... Não vai ganhar nada. Na lab, não? É. Lab de novo. Faz o seguinte. Então vocês vão na lab de novo. Vou fazer um escape junto com o dinheirinho. E na próxima eu vou com vocês. Eu tô ali embaixo. Beleza. Aí se eles morrerem, vocês me chamam ali. Valeu. Valeu. Pode parear quantas pessoas no jogo aí pra jogar. Depende do mapa. Cadê o shinobi? Capinha tá aí ou vazou? Cadê você, shinobi? Não, na próxima eu vou jogar com vocês aí. Porque faz tempo que eu não jogava o arma, mas ali quando eu tava jogando dieta, ele era um. Tenta, um. Tô vendo não. Dá beca aí shinobi, volta. Já dei, já. Deu start looking for group? Sim. Eu tô vendo o shinobi, passa a ilha do grupo pra mim. Tá. Eu chamo ele e depois te devolvo. Passa aí. Meu Deus, mano. Beleza. Beleza. Vamos camperar aquela desgraça. Vai que o cara vai lá ligando, vamos matar ele. Sabe o que eu acho incrível? O que eu acho que eu corri o mapa inteiro com o outro que ninguém matou eu, mano. É, se tiver foi sorte. Mas matou o boss, não deu caminho, fi. Os caras foram lá do outro lado. Correndo, pegando dentro da igreja, os caras ligaram a estação, entendeu? Aí os caras ligam, enquanto os caras estão entertidos matando, eles enxergando quietinho. É igual fazem conosco. É. Os caras ligaram, entendeu? Eu não tenho condição de matar ninguém frente a frente. Eu vou perder todas as vezes. Eu vou perder todas as vezes. Faz tempo que eu não mato ninguém. Frente a frente. Quando o jogo lançou, tava zero, eu conseguia. Eu não tô não, né? Liberou pra jogar. É, eu quero que eu sou médico, né? Eu falei, sei, eu vou até assistir um vídeo aqui. Meu Deus, mano. Se eu gosto de esteve aqui, eu ganho mais. Tô esperando, que não. Eu gostei no meu lugar. Eu gostei do diabo. Eu não vou... Tá bom, guarda aqui. Tá bom. Não vou lavar nada. Tá bom. Pode mais nem sujar a louça nessa casa. Não pode mais nem sujar a louça nessa casa. Vou fazer uma massagem aqui. Tá no match, não tá pra vocês também? Calma aí. Eu acho que tá caçando servidor. Tá como é a mina de geral. Chatuba que playboy. Isso é que só não. A chatuba de pesquita come a mina de geral. Ô, aquele sitião também é bom, aquele moleque, hein, velho. Joga direitinho. Cadê a música, cara? É que eu ouvi a música de geral, né? Moleque playboy. Funkeru, saxonal. A chatuba de pesquita come a mina de geral. Tá na questão servidor aí. Vocês me falam. Tô navegando. Alguém tá ficando funk, hein, velho? Shinobi. Tá mixada, quero ver. Eu não sei. Shinobi é do antimental. Ele tem problema, assim. Mais gente boa. Você é muito doido. Você correu, foi lá pro outro lado, foi pra cozinha. Tipo, você bota pra f***. O Jack... O Jack que joga com nós, ele tinha um nick. O nick dele era... Vou colocar outro clássico aqui. Vou fazer igual o Shinobi. Vou ter que repensar minhas estratégias de jogo, porque tô morrendo mais do que matando. Né, Shinobi? É, os players chegam e fazem miséria com a gente toda vez. É, vamos repensar nessa p***. Então é uma coisa diferente. Cara, não tem que voltar não, cara? Puxa, vai. Vão tudo ruxando agora pra vocês verem o que vocês vão. Vão sem medo. Esse match vai ficar uns 10 anos aí. Não com medo de perder dinheiro. Não, quando dá 5 minutos, volta. Morre, Pedro. Morre, já tentou isso. Vocês estão com medo de perder dinheiro. É dinheiro do jogo, pessoal. Se divirta. É assim mesmo. Eu tava com 500 mil, não tô com mais nada. Tô com 5 minutos na conta. Faça igual eu. Faça igual a mim. É, é. Percam tudo. Parei com a maconha agora, tô usando o crack. Tô usando o crack. Ai, isso é muito pescado. Que diabo de música é a Shinobi? Tô usando o crack. Zero. Não sei como é que essas p*** ainda fazem sucesso nesse tipo de música. Eu sou crack. Eu sou crack, que é mais light, já. Oi? Dá back aí, galera. Dá back. Quer emagrecer? Eu falei. Dá back. Falei. A game e a escola, a família, você sabe. Tô usando o crack. Deu diferença no perinho com o SSD? Pra abrir os arquivos aqui, meu Deus do céu. Vai que tem uma guia, não, velho. Não, eu não terminei de baixar ainda, velho. Tá com 6 GB aqui, faltam 1 GB. Eu acho que eu tô usando sem paciência. Tessa, sabe? Tinha baixado tudo, não sei o que diabo que deu, que parou de baixar. Aí tive que começar tudo zero. Baixando 400 KBS por segundo aqui, vai demorar uma hora ainda. O jogo aqui dá pra ver que tá abrindo bem mais rápido as paradas. O Jack tá assistindo a live. Ele falou, cara, o sangue é meu nick, pô. Salve, salve. Salve, salve aí, Jack. Pô, tira esse delay aí, viado. Eu não sei nem como é que tira o delay, velho. Ah, aí tu tá usando o S? Tô usando o OBS. É, o S não, o OBS. Cara, tem um esquema aí que tu tira o delay. Pô, me ensina, velho. Eu preciso saber. Eu não sei, mas eu já te falo. Eu usei um dia aqui, mas meu PC não rola. Maldito match, hein. Os caras tão looteando nós lá ainda e tão extraindo. Pra entrar pra matar nós de novo. Pelo amor de Deus, eu tô com a palavra, rapaz. Eu tô com a palavra. Eles devem ainda sair lá do lobby. Tomara que esses caras encasaram uma equipada pra valer um pouco mais, né? Começando com o outro. O cara vende asval, mano. Se ele vender aquele asval mecânico dá 25 mil só. Tamo só morrendo, Jack. Então, gente, vamos dar beck de novo aí. Esse match vai ficar até 5 minutos de novo, tá ligado, né? É, mas a ideia é essa, né? Esperar pra ver se vai. Não adianta ficar entrando e voltando, entrando e voltando. Enquanto tá no match, ele tá procurando o Nude. Nude? Nude de servidor pra entrar. Nude, Nude. Ah, precisa ter uma família pelada pra ficar lá, hein, velho? É, tava caçando ar. Como é que é a nome daquela loira lá lá? Ela já falou, quem é a Paula Oliveira aí? Se lascou, hein? Quem loira gostosa, hein? Encostou a blitz. Ela vai falar assim, loira gostosa sou eu, rapaz. Fumar no seu cu, seu vagabundo. Daí daqui a pouco você começa a apanhar. O miguinho vai dormir no sofá. Só escuta os tapa. Olha o Jack falando. Espero eu chegar que eu tenho as táticas. Meu Deus do céu, mano. Jack, espero eu chegar que eu tenho as táticas. Fala que achou dessa porra. Eu tô querendo já ir lá na Interkane, velho. Fazer minha missão. Comprei a chave, gastei uma nota. A gente vai lá, a gente tem que fazer um dinheirinho aqui primeiro, velho. Tá quebrado, velho. Pode dinheiro, eu perdi dinheiro, velho. Eu tenho que matar bot de headshot de 12 na caralho da shoreline. Bom aí de buckshot, não vai de slug não. Aquele filho de uma égua. Aquele filho de uma égua. Do americano lá. É, tem que ser de slug. Tem que ser de slug? É. Puta que... Quantos bot? Pode... 15. Meu Deus do céu. Tem que ser de slug melhor pra dar headshot, não tem? Você coloca uma mira nela, daí consegue pegar um pouco mais longe, a distância dos bots pra dar headshot. Vai de AM870, é melhor. AM870, a 12? É, a melhor 12 que tem. Então vou ter que levar elas daí. Monta ela direitinho. Deixa ela bonitinha. AM870 é que os bots tem aí, não é? É. Tá bom. Meu Deus. Vamos chamar no Miami 2? Tá dando ruim pra... Não. Deus me livre. Miami 2, arreascar-se e... Arreascar-se e dar o loot pros caras. Ele tava morrendo com 30 de ping, imagina com 120. Não é que é a BR, né? Se eu fosse desgrama, que BR é desgrama pra jogar com a BR. Ah, vocês que sabem. Os caras tão se arrumando ainda pra... Não arma 3 lá, os homens... Dá back, pô. Dá back e dá água de novo. 4x4. Ainda jogou lá no... Trailer Park, capa? Dá back, dá back. Trailer Park? É. Que é isso? Arma 3? Trailer Park, trailer Park. Não, nunca jogou lá não. O melhor servidor de PVP você não conhece. Ah, mas pera aí. Eu não sou muito fã de servidor assim, mano. Eu curto mais servidor... Já viu o Arma Junks? Hã? Eu curto servidor que tem fadiga, velho. Que é difícil. Não curto servidor assim que você cai pra dar vídeo na montanha, ligado? Ah, não. Eu me livre esse outro estilo. Eu curto isso e Out's Life. Eu enxerguei bastante. Ah, não. Nunca joguei Out's Life, tem ideia. Gostoso. Gostei pra caramba. Faz minha praia, né? Meu negócio é o Westland... Vamos nessa aqui, se acabar... Vamos jogar CS, Roy. Oi? Vamos jogar CS, por isso que você quiser. CS, velho. Você tá doido. Cara, CS lá de 10 partidas a 6 tem cheater naquela desgraça. Concordo, mano. Só pra divertir. Ah, o jogo tá de graça, hein, meu. Eu não gosto de nada que eu não gosto. Sério, cara? O jogo tá de graça, pô. Eu já jogo esperando pelos hacks, já sei que tem. Eu jogo só pra dar uma zadinha, né? O jogo não tinha hack, moleque. Vamos lá. Ela tenta contra e a hack, mas é de graça. Vamos no Arma, lá no trailer park com o PVP. Não é o PVP mesmo, ô Shinobi. Não entendo como o ser humano pode ser tão rápido assim, velho. Os caras me veem em menos de um segundo, faz uma mira perfeita e me mata. Menos de um segundo. Eu que sou muito lento. O PC tá com muito delay. Ou eu tô descincado em uns 5 segundos, eu não sei. Mas o cara me vê em questão de um segundo. Não é nem um segundo, cara. É centésimos, assim. Ele mira, tira e mata. Até eu fazer a mira, já era. Mas vamos jogar lá depois, lá no Revolution, lá no King of the Hill. Você gosta do PVP? Revolution é tristeza, hein? Mas lá é PVP. Não tem esse negócio. Lá o Confronto é muito de longe, tá ligado? Não, não. O King of the Hill não. O Confronto é dentro da cidade. O Westland é. Aquilo que nós jogamos aquele dia. É, aquela hora fica morrendo de onde eu nem tô vendo. É. Lá o cara se spotar no Westland, você tá morrendo na repara de 3 mil metros. É um jogo de paciência o Westland. A verdade, a maioria dos jogos agora tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Mas ele ensina aí, Rosa. Manda ele pra você aí. Tira uma olhada aqui. Oh, match. Você me persegue. Tem sete minutos. Meu Deus. É, olha depois. Só que ele fala lá pra metade, um pouco mais da metade, ele começa a falar como é que você faz pra atirar o outro. O atraso. Aí o Blackfish do... Do arma aí, esse avião é no começo do jogo. O que é isso aí? Delícia, de avião. Tem que lembrar. Mata muito. Nossa. Eu voava lá dois mil metros, ficava só bombardeava tudo. Tá vendo? O começo do vídeo aí, ó. Esse que o cara tá decolando aí, o Blackfish. Olha o radar do bicho ali, ó. Tá ativado. Carceira, é de um presente. Interessante sempre de fazer spin. Da primeira vez, você já fez. Oh, tristeza. Dá Blackfish novo, vamos de novo. Ah, mas vai. Tem que ter paciência, bicho. Eles não andaram com os aviões ainda lá do arma, hein? Não, eles não jogaram quase nada. Experiência própria, Rafa. Na verdade, ele curtiu todo esse tipo de jogo. Achei um servidor de design top, hein. É? Rodando liso do liso. E os mods, bastante? 50 players. Não, deve ter uns 10 mods, eu acho. Não, não. Ah, da hora. A WG. Hum. Aqui a taxa de bits que eu tinha comentado pra vocês, que eu vou colocar de acordo com a velocidade que vocês lá, que tem sua conexão. E aí o Fox, a gente tem um saco de escala, né? Vou colocar aqui em 2015. O Fox? O Fox, tá um born. Entendeu? O born. O born. Então. Na YouTube, então vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui chama intervalo de keyframe, né? Que é o 0 a 4 segundos. Por que o Lula não volta pra colocar a internet? Geralmente, eu deixei dois. Eu deixei dois, nunca tinha problema de conexão. A profundidade, isso aqui, não sei pra que serve. Eu sempre deixo o quadro, quando eu uso. Aqui na qualidade, eu sempre deixo na sua qualidade. Pra ficar sem a qualidade de monitor. E também no plugin X244, como vocês vão fazer. Aqui também, no caso, eu vou colocar a mesma coisa que tá aqui. Aqui vocês não mexem nada. E aqui vocês colocam dois pra... O YouTube e quatro, o Twitch. Tô baixando o webcast que você vai fazer. Aqui eu vou colocar no high. E aqui também vocês não mexem. Deixa aqui aplicar. Do jeito que tá aqui. Vocês copiam como é que tá aí. Gravação aqui vocês podem colocar. Peraí, gravação não. Audio. Eu também é um bom programa pra usar pra gravação. Aqui pra vocês sair só. Não, pá. Babandozinho. Galera, vocês nunca colocam a solução base com a solução do YouTube. A solução do sair, você sempre deixa melhor. Esse app não. Ele usa muito. Tô escavado. Eu não sei o que tá no meu computador. Nítido, com 32 amostras. Geralmente eu deixo aqui no meio do meu computador. Eu já vou usar 20p. No caso, tá 60. Não. Aqui os atalhos. Se quiser que eu não... Se torrk of... Acaba comigo nesse match. Jogos rodalizo no Linux? Bora dividir a equipe aí e tentar? É, melhor 2 e 2 Fazer o que? Dividir a equipe Dividir a equipe e tenta o servidor, que daí ele acha Tô tentando caçar inimigo pra jogar aí nessa porra Snob, entra aqui logo que eu vou te chamar Ou então Cors, tanto faz Ah, tô pegando a gente comigo então Qualquer um Tem que ter serve BR, quem é o outro que tem serve BR aí? Eu não tenho Eu tenho, mas eu tô baixando o jogo aí Não, peraí, quem é o outro que tem serve BR? Senão vai cair em servidor Moiou Eu vou pro lobby aqui e vou mudar Peraí que eu tô fechando o meu jogo, vou mudar aqui Desgraça de Tarkov do Inferno, eu ia te colocar trem aqui Pra nós aqui, bota sua bosta Cês já tão me desanimando, cara Dá vontade de pegar e parar nem começar de jogar Será que vai achar agora? Tarkov do Inferno, eu ia te ajudar Obrigado. Está com quase 30 segundos de atraso a live. O atraso ele vai ter. Eu só não estou conseguindo achar como é que faz para poder diminuir. Nem naquele tutorial lá. Não. Na Twitch eu tenho tipo 5 segundos de atraso. No YouTube dá muito mais. Aonde? Qual a opção? Qual a opção? Qual a opção? Eu. Vamos se juntar. Qual a opção? E aí E aí A gente aí ficou com 5 segundos agora Tá vendo como é que tá lá? No YouTube Já vai sair isso aqui? Cadê? É, eu farei ele Atrás da caixa, snob Tá me atirando Da esquerda tá lá na frente Só que no corredor Você tá cobrindo minhas costas? Tá me atirando minhas costas? Tá me atirando minhas costas? Tá me atirando minhas costas? Tô olhando lá pro final Não, a escada? Consigo Quem é que tá correndo? Tá me atirando minhas costas? 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 Então responde, porra! Responde, caralho! Cadê? Foi aonde? Foi aonde? Tá, tá pro lado direito. Você morreu também, Corsa? Não, cobre minhas costas aqui. Não. Tô. Tchau. Não, não. É ele. Te matou. Porra, ele nem apareceu pra mim aqui. Eu não tô, eu tô, ele, cara, nem apareceu pra mim aqui, mano. Morri. Cara, eu tava do outro lado, dentro da sala. Eu não ando sem falar, não. Eu matei um. Mas eu consegui matar um. Eu não sei. Tá foda. É perinha? Ah, peraí que eu vou ajeitar. É peraí. É peraí que eu vou ajeitar. É peraí. É peraí que eu vou ajeitar. É peraí que eu vou ajeitar. É peraí que eu vou ajeitar. É peraí que eu morri. É peraí que eu vou ajeitar. 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 É peraí que eu vou ajeitar.